Bom dia galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. É isso aí ó, aqui nessa paisagem linda aqui, em cima da laje, entendeu? Quanto linda aqui ó, a paisagem ventando bastante, o sol tá quento, mas tá ventando bastante, entendeu galera? E não se esqueça do joinha aí ó, cantinho da tela aí do vídeo de vocês aí, sei lá, só apertar em cima, não custa nada, entendeu? Não custa nada, dá um joinha, só apertar em cima, entendeu? Ajudar o canal a crescer aí, beleza galera? Compartilha com os amigos aí, pede pros amigos se inscrever, quem não for inscrito se inscreve, seja bem-vindo ao nosso canal, entendeu? E é isso aí, assista o vídeo até o fim aí, beleza? Que tem muita coisa importante aí, e é isso aí galera. Forte abraço pra toda a galera do canal aí, Deus abençoe a todos, e forte abraço mesmo pro coração, beleza? Eu tenho que agradecer a vocês, primeiro amendo a Deus, né? Primeiro amendo a Deus e a todos vocês, beleza galera? Sem vocês o canal não vai pra frente, é isso aí, entendeu? Forte abraço pra todos, Deus abençoe, ilumine, só coisa pôr na vida da gente, beleza? É isso aí galera, essa é o curso do canal pra nós aí, valeu, até o próximo vídeo. E aí